Você suspirou? Por que que você suspirou? Por quê? Deu vontade? Suspiro, Diego? Suspiro, deu vontade. Ah, tá. O que que foi? Não vou me dividir nada com você. Ei, você quem começou. Tá chato isso. Mega chato. Uma hora cansa, né? De quê? Você te pegando no meu pé por causa do que eu fiz? Nem ligo. Ligo sim. Melhor eu mentir. Olha quem fala. Sério mesmo que você quer brigar? Sério mesmo que você acha que tem alguma possibilidade de eu falar do Pedro com você? Ele tá bem? Ele disse que tá. Você acredita? Ah, eu acho que... Ah, muito esperta você. Se eu te contar por que eu suspirou... Você suspirou porque tá morrendo de saudade do Diego? Tô mesmo. E? E nada. Dói quando eu olho pra ele. Dói porque eu sei que eu pisei na bola. Dói tudo. Sempre. Vai ser difícil esquecer tudo o que você fez. Você não tá ajudando. Sorry, mas essa é a verdade. E você sabe. Sim. Sua. É claro que não, Pilar. Eu tô precisando sair e você também. Eu preciso? É claro que sim. Diego, você não tá querendo fazer essa viagem pra esquecer a Roberta, né? Claro que não. Eu não preciso fazer uma viagem pra esquecer uma pessoa que trouxe a minha confiança. Muito menos usar você. Então pra que a viagem? Ah, pra gente se divertir um pouco. E o seu pai deu a maior força. Tá, fechado. A gente vai viajar assim que for possível. Não, nada disso. A gente vai viajar assim que o final de semana chegar. E quer saber? Hum. Me dá uma morrida dessa pera, vem. Tala. Joga pra cá. Tá bom isso pra você? Isso, Diego. Isso, Pilar, que me ajudou. Você conhece a história do escorpião? Ninguém muda. Pode mudar uma coisinha ou outra, mas o que é da natureza fica. Eles são amigos. Tá bom. Me engana. Quer dizer, se engana que eu... Me chamou? Tô aqui. Fala. Você ainda gosta do Binho? Gosto. Mas? Tô começando a esquecer. O Diego tá te ajudando? Não, não tem nada a ver com o Diego. Não mesmo? Eu já disse que eu não quero atrapalhar o teu lance com o Diego. Só que não tem mais lance. Não tem mais nada. Claro que tem. Ele nem fala comigo. Ele tá com raiva. Ele tá magoado. Profundamente. Comigo. Até isso passa. Só que vai demorar. Mas você ama o Diego. Eu amo. Então deixa que eu... Eu deixo. Eu vou deixar. Justamente porque eu amo. Desculpa, Roberta, mas... Por que essa conversa? Olha, Pilar, eu não te chamei aqui porque eu tô com ciúmes. Eu nem pensei nisso. E nem tô aqui pra te cobrar lealdade. Eu sou Léo. Eu sei. E me chamou aqui pra... Dizer que eu não vou ficar no caminho de vocês. Como assim? Se o Diego precisa ficar com alguém pra... Perceber que ainda gosta de mim ou... Ou pra me esquecer de vez. Eu prefiro que seja com você. Nada disso. Por que não? Porque eu não tô interessada no Diego. Mas ele tá em você. Isso é onda dele. Será? Jura? Roberta, ele tá fazendo isso pra te provocar. E você não tá nem... Eu tô me recuperando do Binho. Perfeito. Um ajuda o outro. Não desse jeito. Além do mais, ele te ama. Diz isso pra ele. Uma hora a ficha dele cai, vai. Não rola. Ele perdeu a confiança. Você conquista de novo. Eu não vou ficar no pé. Eu não sou assim. E também não é de desistir. Eu amo o Diego. Exatamente. E eu quero que ele seja feliz. Mas ele só vai ser feliz com você. Isso é ele quem tem que saber. Não faz a mocinha de novela. Eu não tô fazendo. Mas, sinceramente, eu não sei mais o que... Vou dizer, te levo em meu coração E eu preciso sempre ter por perto esse seu olhar A gente vai abrir o show da minha mãe. Vamos tocar pela primeira vez como banda. Vamos. Vai estar, vai ser lindo? Não, vai. Diego. Diego. Diego, acorda. Diego. Diego. Diego, acorda. Diego. Que assusto. Você é linda. Você é um idiota, sabia? Posso beijo. Posso beijo e ele não sabe nem a coisa. A gente vai ter falado na frente deles. O que? Porque a gente vai me montar. Que bom. Eu só precisava de um minuto. Pra quê? Tá dizendo na frente de vocês que eu amo a Roberta. Ai, que lindo. Que bonitinho, Diego. Que bonitinho, Diego. Parece até a senhora de cinema. Eu vou dizer, vou dizer, tira a lua em meu coração. E eu preciso sempre ter por perto esse seu olhar que traz o sol. Com seus beijos, posso ser até imortal. Estamos juntos, nada pode nunca me fazer chorar. Em machucar em meu corpo, em minha alma. Eu te quero sempre. E você é como um anjo pra mim. Te amo. Vem comigo pra ser feliz. Eu sei. Eternamente vai ser assim. Você é o melhor pra mim. Eu sei. Tudo pra mim. Tudo eu sei. Vem ser feliz. Eu sei. Vem ser feliz então. Como um anjo pra mim. Ela é masculina. Eu sei. Perdeu alguma coisa aqui? Perdi. Procura. Tô tentando. Beleza. O que foi? Eu perdi você. Faz tempo. Você deu conta só agora? Facilita. Pra quê? Por favor. Vai. Fala de uma vez. Me faz um favor? Claro que não. Olha na minha cara e diz que não me ama mais. Eu não vou mentir. Ótimo. Olha na minha... Eu ainda amo você. Eu ainda penso em você sem parar. Eu ainda sinto a sua falta. Só que eu não confio mais em você. Amor não faz uma história como a nossa seguir em frente sem ter confiança. Diego, eu... Me ama? Juro? Você fez questão de escrever a nossa história com muita falta de confiança. Mas e se eu te pedi... Não, não. Perdão. Desculpa. Pra quê? Eu precisava de você inteira comigo. Nas horas boas e principalmente nas horas ruins. A gente pode... Não tem mais a gente. E você tinha razão. Em quê? Amar é uma bobagem. Só machuca. E eu cansei de sofrer. Você ainda tá muito magoado. Não. Eu tô cansado. Você escolheu o seu caminho. Agora eu vou escolher o meu. Eu te quero, baby. Eu te quero, baby. Como um anjo pra mim. Eu te quero, sempre você. Como um anjo pra mim. Te amo. Vem comigo pra ser feliz. Eu sei, eternamente vai ser assim. Você é o melhor pra mim. Eu sei, eu sei, tudo pra mim. Tudo pra mim. Vem ser feliz. Sei, eternamente vai ser um anjo pra mim. Ricardo, eu não tô com fome não, hein? Mas vocês estão querendo jantar aqui no Leporon só de inveja ou pra matar a saudade dos velhos tempos? Que velhos tempos, meu filho? Isso aqui tá de cabeça pra baixo. Algum problema, Tomás? Você prefere por ordem alfabética ou por ordem cronológica? É. Tá certo. As coisas já estiveram melhores. Bota melhor nisso, né? É. Mas a gente tá tentando seguir em frente. Eu concordo. Seguir em frente? A gente não tá? Não, eu tô. Qual é o pior? Você tem alguma coisa a ver com isso? Tenho. Sou teu amigo, gosto de você e tô vendo a besteira que você tá fazendo. Da besteira? É. Das grandes, das maiores. E o que você armou com a Roberta não foi besteira? Digo, nossa intenção, pelo menos, era boa. E o resultado foi ótimo, né? O que é? Vai ficar jogando na cara? Não, quem tá jogando na cara aqui é você. É porque você não enxerga o óbvio. Larga de ser burro e volta pra garota que te ama. Ah, eu? Burro? Ô, Tomás, peraí, Tomás. Não, deixa ele, Pedro. Deixa. Ele tá cheio de razão. Mas eu não acho que eu tô bancando o burro, não. Ah, não? Não. A Carla, sim, te ama muito, confia em você. Mas você tá aí. Tá vacilando com ela o tempo inteiro. Do que você tá falando, Diego? Tomás, não finge que você não sabe. Tá aí, todo inseguro. Sobe que ela tá feliz, tá bem? O que você queria? Que ela estivesse mal, precisando de você, é isso? Ô, Diego, você não sabe que você tá batendo dentro da minha cara. Peraí, peraí, peraí. Calma aí, gente. Ô. Vai perder a garota que você gosta? Por por isso. Você tá falando pra quê? Pro espelho? Já falei, parou. O que que é? Qual foi, Tomás? Qual foi, Diego? Já não baixa os problemas do Binho de verdade, não? As menininhas vão querer arrumar mais um? Tá doido? Ô. Isso é horrível, cara. É nada, para, é bonito. Ó, o Binho passou todo feliz lá pela cantina. É, e a gente combinou que ele não entrava aqui no porão. O Binho feliz? Pedro, esquece. Tá, ele só devia estar. Tá indo matar alguém, né? Ele vai aprontar. O quê? Quer ir dar uma olhada? Ah, não, gente, na boa. Não, eu vou na sala de estar. Eu vou dar uma olhada pelos corredores. Vou, tá que eu vou embora. Satisfeita? A armação só pode. O que que tá rolando? É isso que tá rolando. Droga. Tava no meio das coisas do seu amigo. Não, foi o Binho. É claro. Então a gente sabia que ele tava armando. As meninas viram ele passando, feliz da vida. O Fábio? Faz um certo sentido. Um e-mail anônimo? Peraí. Ele mandou um e-mail anônimo? Foi por isso que a gente veio até aqui. Será que ele pensa que eu sou tão burro assim? Às vezes eu tenho dúvida se ele pensa. Ele vai pagar por isso. Eu vou agora falar com ele. Vamos, espera. Não fala com ele ainda. Como não fala? Ele precisa ouvir. Não, Jonas, espera. Deixa ele pensar que tá tudo dando certo. Pra quê? Ué, pra ver até onde ele vai. O Binho precisa de ajuda. Não, o que ele precisa é de uma camisa de força, isso sim. Ele ainda tem salvação. Duvido muito. Vamos fazer assim? Não sei. Confia em mim, Jonas. Além do mais, você nem tem provas. Tudo bem. Vamos dar corda pra ele se enforcar. Vale. Não contei nada pra ele ainda, tá bom? Pode deixar. Pode deixar. O Binho devia deixar a gente trancar os quartos. O Jonas devia mandar o Binho pro espaço. É impressionante a capacidade do Binho de atrapalhar a vida das pessoas. As pessoas somos nós. Ainda bem que o diretor acreditou em mim, né? Sério que ele ia duvidar? Podia. De mim, ele podia. Só porque você bebia. Se o Binho escondesse na minha gaveta, ia ser muito mais complicado explicar pro Jonas por... E por que ele não me escondeu na minha gaveta? Ele sempre teve problemas com o Pedro. Sempre. Na verdade, o cara é um pé, né? Não dá sossego. Mas a tua mãe disse que ele precisa de ajuda. Minha mãe tava lá? Tua mãe namora com o diretor, né? Tá bom. A senhora não precisa ficar me lembrando o tempo inteiro, né, Pedro? Mas a Leila tem razão. O Binho precisa mesmo de ajuda. E eu tô fora. De alguém que saiba o que ele tá passando. Mas o que é que ele tá passando, linda? Você deve saber. O que ele passou ou passa não justifica nada do que ele faz. Até porque o Binho é um cara muito inteligente. Ele pedia, sei lá, pedia ajuda. Gente, quando é que vocês vão entender? O Binho não quer ajuda. Eu já entendi, já passei a vez. Passou tarde. Vai começar? Ah, não, galera. DR aqui no porão, pelo amor de Deus. A noite já foi difícil. Vamos dormir. O Berto é de razão. É, vamos. Vamos lá. Pegue lá. Eu vou lá. Eu vou lá. Eu esqueci meu caderno. A gente vai cantar nosso dueto no show? Claro que vai. Com tudo? No pão, que a gente é profissional, né? Não tem cabimento, não dá tudo agora. Ok. Foi mal. Ei, peraí. Eu não quero atrapalhar. Quem disse que você atrapalha? Ai, meu Deus. Relaxa, Pilar. Você quer aula de natação agora? Aula de natação? É que eu tenho um certo receio com a água e o Diego... E eu vou dar uma aula pra ela. Algum problema? Claro que não. Pode ser depois. Não, não. Eu faço questão. Vamos? É que agora eu não posso, Diego. Não, tudo bem. Mas você sabe que mais cedo ou mais tarde, você vai ter que encarar o mergulho na piscina. Não sabe? Não vai ter historinha pra contar, não. Bora. Não, não. É que você toda hora vem com uma história na piscina de mim. Bom de Deus, Pilar. Ó, eu vou primeiro. Tá bom? Tá. Agora é sua vez. Fácil falar, né? Mais ainda fazia. Ó, inclina o corpo. Isso. Não, 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 não. Dobra os joelhos. Isso. Agora coloca uma perna na frente da outra e as duas mãos na frente. Isso. Agora é só pular. Vamos? Vai. Viu? Você quer nadar de uma borda pra outra? Você quer? E aí, vai. Viu? Viu? Tchau! O que foi? Desculpa, eu ainda não estou pronta para ficar ali dentro. Entendi. Foi mal. Estava até divertido, só que... A piscina te faz lembrar a Roberta. Eu supero. Não precisa ser hoje, já foi ótimo. A gente se divertiu, né? Fica tranquilo.